A dez, mil pés de altura, coloquei um sonho pra voar Decifrei ruas, esses mapas pra poder chegar Aí, 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 primeiramente rapaziada, boa noite Aí meu mano, J10, cê sabe tu entra em forma Hoje você vai te ferrar porque sua panela não funciona Você pode até tentar no free, só que cê sabe meu mano Não vai conseguir porque sabe que eu chego agora e faço na levada Porque tá igual cozinheiro, sem panela serve pra nada Pegou a visão que isso daqui é tri, cê pode até tentar mas você não vai conseguir Cê acha que é bom ou não verso, eu faço inverso do que você faz Cê sabe mano que você não é capaz Aí menor, cê tá ligado de você, eu tenho dó Que cê faz mal decorando, eu faço de freestyle melhor Pegou a visão que eu faço free, cê pode tentar mas você não vai conseguir Eu sei que tu tá em casa, mas tá ligado, eu faço na adrenalina Fala pros caras da sua família, não grita pra você, é puro amor Mas sim pra quem tem melhor rima Pegou a visão que eu faço free, cê pode tentar meu mano Mas sabe que não vai conseguir Valeu meu, eu tô acompanhando A ra porra, sua Tô com respeito menor pra mim, você é um cuzão Seu depareira, seu otário de bota, subvenção Não tem que ser, mano, o senhor é trindade, é minha casa Com certeza eu represento de verdade, falou que eu tenho panela Cê tá ligado meu mano pra mim, você não passa de um tabela Meu mano, sabe que não dá pra você Cê sabe meu mano, ela já dá de R&P Meu mano, cê tá ligado, deixa eu te explicar Eu que tenho panela, no começo da batalha, eu quero pedir uma massa Meu mano, para com isso, tá horrível E com certeza que meu mano vai olhar pro nível Sinceramente eu falo pra tu, tá falando pra caralho Falando a batalha, mano, vai tomar no cu Porra, para de indagar os cria Cê tá ligado, com certeza, mano, cê é pedeira xia Tu fala de panela ou desafio também Tô tá ligado, com certeza, se cria aqui não manda bem Você não manda bem, nem você Cê sabe, com certeza, não manda uma rajada de R&P Aí, todo respeito, aí Cê sabe, com certeza, não manda um aqui no free Porque meu parceiro, isso é disposição elevada Todo respeito, mano, galinha de fora da piruada Porra, todo respeito, tá na batalha, tá falando pra caralho, pô, não fode O barulho da batalha Vai, vai, vai 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 Então, filhas, então você não expressa São três meses de férias que vão passar aqui depressa Meu mano, cê tá ligado Tu é ceguando até o Fines, mas nunca vai pegar a Isabela Meu mano, cê tá ligado, vai ser uma construção Meu mano, cê tá ligado, deixa eu te explicar Aí, meu mano, sabe que eu vou argumentar Cê tá ligado, e aqui no free Bater de frente com o JS é igual maluco, igual a Kennedy Meu mano, cê tá ligado, e eu sou sagaz Cê apanha pra caralho, eu ainda pergunto pros seus pais Meu mano, assim não dá para você Cê sabe, meu parceiro, rajada de R&P Cê sabe, meu parceiro, aqui não brinco Com o cabelo sem desfaço, e tu parece até o pé, eu não tô rindo Meu mano, desculpa, até se tá na gastação Mas não importa, meu mano, pra mim você tá nada bom Meu mano, cê tá ligado Tá realmente em braço, essa porra não é panela Porque 16 anos de trindade, todo respeito, tem que me manter em casa Ei, ei, 45 segundos, desde a tarde, MC Fines Aí, aí, aí Aí Você falou que eu não aguento a pressão Só que cê sabe que cê é fraco na função Eu sou o pé, não tô rico E ganho uma batalha que dá cabo com o vilão Eu com a visão, meu mano, cê subiu no avião Cê pode até tentar, mas não azina na função Você acha que é bravo No freestyle, mano, cê sabe que eu me destaco 16 anos, legal, vai além Só que você para de rimar e geral faz além Aí, meu mano, sabe que você não rima bem Cê rima mal Agora eu vou fazendo aqui no instrumental Aí, menor, aí, eu tô tranquilão Falou de Pines e Ferb na função Só que cê sabe, menor, aqui na função Mãe O Pines matou um cuzão O bitch até parou Tá ligado, vagabundo, eu chego sem carro Cê falou, vale papo, cê sabe que tu não consegue No freestyle, meu mano, você é fraco nesse rap Aí, cê tá ligado, eu mando a palinha Acaba com sua panela que aqui não é cozinha Uoah Uoah